Com esse negócio aí de 10 anos de ano na meia de Floripa, um ano correndo na rua todos os dias, o retorno às provas, o mês de novembro ele acabou e o mês acabando tem que trazer o relatório, os números para vocês. Ainda que agora a gente já esteja adentrando dezembro, já tá aí quase na metade do mês, sei lá eu, mas tem que trazer aqui como é que foi o mês de novembro, esse mês espetacular, esse mês sensacional nos meus treinos e corridas. Primeiramente, lá no comecinho, novembro 30 dias, 30 treinos, um por dia. Dessa vez não teve nada de duplo, cada dia um treino e era isso. O total deste mês ficou em 371,62 quilômetros, uma média de 12,39 quilômetros por dia. O tempo total ficou em 38 horas, 47 minutos e 15 segundos, o que deu uma média de 1 hora, 17 minutos e 35 por dia. Então, 1 hora e 17 por dia na média eu tava correndo. O ritmo médio deste mês ficou em 6,16 minutos por quilômetro, o que vem sendo meio que uma constante. Aí, quando acabar dezembro, acabar o ano, a gente vai poder ver, mas eu acho que a minha média dos meses ficou aí, entre 6,15, 6,16. Esse é o meu ritmo, esse é o meu ritmo. Quando não tô fazendo força, nem tô trotando muito leve, esse aí é o meu ritmo padrão. Aí, quando acabou o mês, 30 de novembro, eu estava com 3.863,84 quilômetros. Em 11 meses do ano, isso deu uma média de 351 quilômetros por mês. Muito mais, muito além do que eu imaginava quando eu comecei com isso lá em janeiro. Isso só mostra que os 4.000 quilômetros, estamos lá, né? Rumo aos 4.000, vai chegar, não tem nenhuma dúvida disso, falta muito pouco. Pelas médias dos últimos meses, que tá dando aí uns 370 quilômetros por mês, a expectativa é fechar dezembro e o ano com uns 4.200 quilômetros, 4.230. A gente ainda vai trazer os números consolidados, né? Mas a expectativa é que passe de 4.200. No total, até o fim de novembro, tinham sido 334 dias sem parar no ano e 553 sem parar desde que eu comecei lá em 27 de maio do ano passado. Esse mês de novembro foi muito legal porque teve aqueles todos os significados do final do mês, né? Completei um ano correndo na rua todos os dias, dia 26 de novembro. Fiz a décima edição da meia de Floripa, 10 anos de ano na meia de Floripa, tem vídeo no canal. Voltei a participar de uma corrida de rua, né? Depois de dois anos, mais de dois anos sem correr, foi muito legal isso. Consegui também treinar uns ritmos, né? Porque a meia de Floripa estava chegando. E terminei a meia de Floripa em 1.43 e 1.49. Então novembro fechou de uma forma espetacular. Agora dezembro é só levar o carro para casa, né? Completar a corrida, né? Já estamos com tudo garantido. Vamos passar nos 4.000 quilômetros, o ano que eu mais corri na vida. Provavelmente antes da metade de dezembro eu já bati os 4.000 e já passei. E vamos ver aí se em dezembro eu ainda coloco uma meta de tentar uns 5 quilômetros ou 10 quilômetros mais forte. Mas enfim, está feito. Novembro foi, vamos para dezembro. Deixe seu comentário sobre esse vídeo. Conta como é que foram seus treinos em novembro. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E se torne membro também do canal a partir de 1.99. Você ajuda o Puro Falar em Correr. Um grande abraço para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho